Eu preciso da sua ajuda Então deixa eu te explicar Quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube Na verdade quando eu retomei né Porque desde 2015 eu acredito que eu gravo vídeos aqui Mas sem aquele compromisso Gravava um e depois uma semana depois Depois um mês depois Depois três, quatro, cinco meses depois Então eu tinha vídeos que eu começava a gravar Passava um ritmo bom Era semanal né Aí depois desanimava e parava Mas em dezembro do ano passado Eu decidi começar a gravar vídeos diários E eu pensei Ah não estou conseguindo gravar semanal Como é que eu vou conseguir diariamente Um desafio Eu me desafiei, me comprometi lá no Telegram E disse que ia gravar E comecei a gravar Não lembro a data de dezembro Mas acho que eu comecei com a minha história Falando um pouco da minha história E depois fui gravando um vídeo atrás do outro Tirando dúvidas E por que eu gravo vídeos no Youtube Eu não sou Youtuber Eu não ganho dinheiro com isso aqui Na verdade esse canal nem era monetizado Eu comecei a monetizar esse canal Alguns meses atrás Justamente porque Eu ouvi falar que quando você monetiza Os seus vídeos são mais distribuídos Porque eu tenho um pouco mais de 46 mil E 47 mil inscritos Não lembro Está aí embaixo E meus vídeos estavam sendo visualizados Por 50 pessoas Por 70 pessoas Não entendi Antigamente eu fazia um vídeo E a maioria das pessoas tinham acesso A maioria das pessoas que se inscreveram Mas agora para você ter acesso ao conteúdo Você além de se inscrever tem que clicar no sininho Para ficar recebendo as notificações Enfim Muita gente que é inscrito acaba não recebendo as notificações O vídeo acaba não aparecendo Então eu disse Não vou monetizar aqui Vou ativar esses anúncios que aparecem antes do vídeo Justamente para tentar distribuir para mais pessoas o meu conteúdo Mas eu não ganho dinheiro com isso aqui Eu não vivo de YouTube YouTube na verdade é algo que eu faço para ajudar Porque eu sou servidor público Tenho meu salário Ganho dinheiro também vendendo meus produtos na internet Eu empreendo na internet Eu não tenho só o guia prático para passar em concurso público Tenho outros produtos Tenho outras fontes de renda E YouTube para mim na verdade É algo que eu faço realmente para ajudar Sendo que muitas vezes eu desanimo Eu disse Não vou gravar mais vídeos porque é cansativo Às vezes não é cansativo o ato de gravar O ato de gravar um vídeo é simples Mas o ato de pensar num tema relevante E aí eu estou prestando a sua ajuda por quê? Para você comentar aqui embaixo Quais são suas dúvidas Para você me sugerir vídeos Temas de vídeos Para que eu possa te ajudar Porque muitas vezes eu tiro dúvidas De pessoas que entram em contato comigo no Instagram Ou através de e-mails Mas às vezes acaba Acaba as dúvidas E eu fico sem criatividade de conteúdo Para te ajudar E realmente eu quero Conseguir gravar um vídeo por dia Um compromisso que eu fiz Para esse ano de 2020 Não foi uma promessa Ah, eu tenho que fazer Porque não Eu disse Eu vou gravar Vou tentar Assim, promessa que eu diga assim O pessoal faz promessa, né? Prometo fazer isso Se acontecer alguma coisa Não, foi um compromisso que eu fiz Comigo mesmo E com meus alunos E com as pessoas que me acompanham Mas eu tenho sentido Essa dificuldade De conseguir temas Temas relevantes Entendeu? Para poder te ajudar De alguma maneira E por isso que eu estou gravando Esse vídeo aqui Para que você comente aqui embaixo Se tiver alguma dúvida Coloca aqui embaixo Para que eu possa ler E te ajudar Muitas vezes eu desanimo Então vou gravar mais vídeos Aí eu venho aqui no YouTube Começo a ver Os comentários, né? Abaixo do vídeo E vejo muitas pessoas Dizendo Ah, eu gostei do vídeo Continue gravando E quando eu estava Querendo desistir Um comentário desse Acaba me motivando Um depoimento De um aluno Que é aprovado Ou alguém que leu Alguém que assistiu O meu vídeo E realmente Gosta E se sente Motivado Com a Com a mensagem Que eu trago Isso me motiva muito Porque eu sou igual a você Você está estando Para concurso público E precisa de motivação Eu já passei no meu concurso Tem outros desafios No meu dia a dia Esse YouTube é um desafio Para mim Gravar vídeos Tem sido um desafio Mas Quando eu vejo Depoimentos Ou Textos Comentários Aqui embaixo De pessoas agradecendo Isso me motiva Então às vezes Eu estou querendo Desistir de gravar Parar Não vou gravar Só semanalmente Que é mais cômodo Para mim Ou então Uma vez por mês Aí eu vejo comentários Não Vou continuar gravando Vou continuar ajudando Porque realmente Isso aqui Eu não ganho dinheiro com isso Eu faço realmente Para ajudar Então se você Está ajudando Para concurso público Tem dúvidas E tem sugestões De vídeos De temas importantes Que acredita Que eu posso ajudar Porque assim Eu passei em 10 concursos Federais Até meus 22 anos Então eu acredito Que eu tenho Muito a agregar Além do meu curso Do meu treinamento Eu posso sim Contribuir com você De forma gratuita Aqui no YouTube Então Para você me ajudar A te ajudar É só colocar suas dúvidas Pode ser Pode mandar também Mensagens no Instagram Com No Instagram Com ideias de vídeos Enfim Pode comentar aqui embaixo Pode mandar e-mails Que eu estou Lendo todos os comentários Eu vejo todas as mensagens E quem sabe Eu posso gravar um vídeo Tirando suas dúvidas E te ajudando De uma melhor maneira possível Então é isso Eu preciso da sua ajuda Para que eu consiga Continuar gravando os vídeos Gravando vários vídeos Todos os dias E te ajudando A passar no concurso público Beleza? Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se tiver dúvidas Comenta aqui embaixo Eu preciso muito Que você comente Dando sugestões de vídeos Clica nesse sininho aí Para receber todas as notificações Quando eu postar um vídeo novo Me acompanha no Telegram E é isso aí Valeu Um abraço E é isso aí E é isso aí E é isso aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma